Bento, leva a gente no shopping amanhã. Boa, mano. Shopping? A gente também podia comprar aquelas sopas e aqueles tênis bem daores. Igual no voo do Facebook, por favor. Não, eu quero comprar maquiagem, tipo, muita maquiagem. Assim, vestido, sandália. Mas, galera, é... Depois a gente resolve isso. Pode ser, né? Eu, pra um, vai ter que dar pra todos eles agora. Tô estranhando você, Giovanni. Você tá comendo a sua dieta direitinho? Não tá reclamando? Já sei. Isso tudo é pra impressionar a norminha. Que um dia vai ser minha. Norminha. A vida é assim, Norma. Eu não abandonei meus filhos, como os pais desses aí também fizeram. Eu dei amor. Eu sustentei. O que eu recebi em troca? Nada. E esses aí, interesseiros, só estão de olho no meu dinheiro. Doidos pra eu morrer? Pra gente poder entascar a mão na herança. Ter dinheiro, muitas vezes, só dá problema. O problema, nesse caso, não é o dinheiro. Não são os meus filhos mesmo. E a sua filha? Como é que era? Ah, era completamente diferente de mim, sabe? Outro temperamento. Joyce era reservada, calma. O erro dela foi ter tolerado os erros dos outros. Sabe? É sofrer calada. Ah, eu não sei o que é isso. Eu, quando eu sinto uma dor, eu espalho pra todo mundo. Todo mundo fica sabendo. Ontem eu tava olhando essa criançada aí, eu fiquei pensando, que tipo de bagagem do passado será que eles carregam? Bagagem é... como assim bagagem? Todo mundo carrega algum tipo de bagagem, não é? De experiência. Depende do que se passou na vida. Você vê, eles foram abandonados. E a gente não tem ideia, não pode nem imaginar o que isso vai fazer com o subconsciente deles. No mínimo, eles carregam complexos. Por isso. Mas abandono, com certeza, é uma marca que eles não vão se livrar. Acho que aprendem a lidar com isso, não é? Ah, olha que estranho. Eles só estão vendo a Suelen, a Verônica, o Rodrigo e o Ivan. É mesmo. Rodrigo, onde é que estão a Luciana e o Nivaldo? A Luciana tá colocando o perfume que a dona Norma deu e o Nivaldo tá no banheiro. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. O cara foi, cara. Entendi bem, a velha esconde o dinheiro todo debaixo do colchão. Mas eu peguei só um bocado pra não dar vista. Tu pegou alguma coisa? Claro, peguei dois relógios cada mingar, né? Mas eu também não peguei tudo, não. Mas que eles não faltam. É, pois é, eles podem dar falta aí. Mas, mano, eles são velhos, cara. Eles nem lembram o que é que tem. Tu acha? Claro. Firme mesmo, hein? Quando vamos lá pra baixo, a gente quer que ele dê foto de nós. Tá maluco, pô? Tem que esconder alguém em algum lugar. Tu acha que vai dar pra malucar esse bando de dinheiro aqui na rua, Alinaldo? Oh, pensa. Vamos esconder o dinheiro no quarto da Dona Teresa. Lá saiu. É quando a gente voltar lá, a gente procura um lugar melhor. Boa, boa, boa essa capizão aí. Me espeta, me espeta, me espeta. O que é que é isso?